O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graça e paz, querido, amado, meu amigo. Sim, eu posso lhe dizer que tu és meu amigo. Sabe por quê? Porque compartilhamos no maná de um pai, amado e querido, amigo, irmão em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus já nos chamou mais de servo, juntamente aos seus discípulos. Chamou de amigos. Amigos é algo mais próximo. Amigo tem mãos para abençoar, para tocar, para fazer com que, através das nossas mãos, possa, de uma grande forma, abençoar vidas. Querido, eu queria, portanto, assim como a palavra de Deus diz sobre os varões, que devem de orar em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 8, fala sobre isso. Mãos são elementos fundamentais para desempenharmos nossas tarefas. Expressamos nossos sentimentos e declaramos alguma coisa sem palavras. As mãos que ofende, que acusa, que rejeita, que magoa, que machuca, que fere, que quebra, derruba. Mas também são mãos que acabam trazendo ali carícias, elogios, incentivos. Adoram, acolhem, consolam, levam a cura através também das mãos. As mãos podem ser bênção ou maldição, sem dúvida. A mesma mão que abraça pode apunhalar. Paulo orientou os irmãos ao cuidado de Timóteo, como diz o texto. Que levantassem mãos santas. Querido, isso sim é possível e deve ser feito. Mãos separadas, imaculadas, limpas, do sangue e de sujeira do pecado. Paulo aqui, ele só relatou textualmente ali, lógico, duas características. Mãos santas, mas certamente isso não encerra ali o assunto. Querido, nós precisamos, nesses últimos dias, sem ira, sem nenhuma mágoa, não é verdade? Abraçarmos os nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, nossos vizinhos. Querido, mãos que não venham expressar nenhum tipo de violência. Não, querido, mãos que de fato venham a fazer a diferença nesses dias. Nós precisamos compreender que mão também fala de ódio e até mesmo traz uma certa agressão através das mãos. Aquelas que não roubam, aquelas que não agridem, que não rejeitam pessoas. São mãos que recebem o necessário cuidado para que no momento em que possamos clamar ao Senhor, serem levantadas ao Senhor, precisamos estarmos prontos, não é verdade? Aquelas que precisam de ser preparadas para a adoração, elas precisam estar sempre prontas, limpas. Sim, querido, para fazer a diferença. Podemos ter mão santa? Sim, desde que desejemos tudo isso. Paguemos um alto preço para não sujá-las. Talvez suas mãos sejam grandes, talvez pequenas ou menores. Talvez sejam mais fortes, calejadas pelo trabalho pesado. Ou talvez até mesmo delicadas, macias, como quem só trabalha com algo mais leve. Talvez sejam mais sedosas, não é verdade? Mas deixa eu te dizer que elas sejam bem cuidadas. Não pelo fato de ter asperezas, de ser mais leve, de ser mais, naquele momento, sofridas. Mas o que importa é que tenhamos mãos separadas para abençoar, para tocar, para dizer que as pessoas que nos cercam, como importantes elas são. Quanto tempo talvez que você não tenha abraçado uma pessoa, talvez você não tenha abraçado os seus filhos, não tenha tocado nos seus filhos, não tenha tocado na sua esposa de uma forma, sim, prazerosa, onde que você venha transmitir seus sentimentos, não pelo que se fala, mas pelo toque das suas mãos. Eu tenho certeza que quando você reavaliar a importância sobre tocar, abraçar, levar as suas mãos, através dos seus braços, para resgatar, para abençoar a sua vida, será transformada. Pense nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja, na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058.